Na noite feia, tudo pode acontecer na minha vida Tudo acontece, tudo mais a gente rara, mas a gente cresce Hoje eu tô feliz porque eu sonhei pra fazer E eu passei chorando pra não poder de ver Eu sou isso, falei mais que um dia amado Se você vier comigo aí, mais amar de anjo Fala que a minha seguida, batendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o rei, sou o meu A vida vai se doar, nunca desistir Eu vou errar mesmo, eu tenho mais procurar e evoluir Pode me tirar tudo que tenho Só não pode me tirar as coisas